Olá pessoal e o Operação Boniteza não para por aí, hoje nós estamos aqui na Avenida Deusete Salgado, na entrada principal, onde dá início aos corredores da chegada da cidade e a equipe do Delurbe está a todo vapor para revitalizar e limpar a nossa cidade e vocês acompanham comigo agora. Nós estamos agora aqui com a Lucimara na Deusete Salgado, que é encarregada do Delurbe e ela vai contar para a gente como é que está sendo a ajuda de mais 140 profissionais para ajudar a revitalizar a cidade de Juiz de Fora. Está sendo ótimo, tem que ter bastante gente mesmo que a cidade está precisando mesmo.